Mousse ferreiro rocher fácil, delicioso e sucesso pra usar nos bolos e bolos de potes é o que a gente vai aprender na aulinha de hoje. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite, chocolate nobre, levei no micro-ondas de 20 em 20 segundos até derreter por completo. Aí eu acrescento 100 gramas de creme de leite, o creme de leite em temperatura ambiente, nunca gelado, tá? 50 gramas de avelã, torrada e moída, e agora a gente vai acrescentar 300 gramas de Nutella. Coloquei ali em cima da minha balança, então, pra gente medir os 300 gramas. Se der 290 ou 305 também não tem problema, né gente? Mas é bem aproximado aí. Então eu vou colocando, deu 298, então já vou tirar aqui, já é o suficiente, né? Misturo bem. Depois que eu misturei todos esses ingredientes, geralmente já tá frio. Mas se por acaso ainda estiver morninho ou quente, você deixa na geladeira enquanto você bate o chantilly. Porque pra colocar o chantilly é importante que essa ganache já esteja bem fria. O chantilly que eu uso aqui é o Norcal, 150 ml, medir ele líquido, né? Ficou na geladeira no mínimo de 12 horas, aí eu bato em ponto bem firme, 150 ml, e aí é só misturar os dois. É bem pesadinho pra misturar, mas mistura. O braço cansa, né? Os braços da confeiteira é melhor que academia, no caso, né? Então eu misturei bem, daí eu levo na geladeira, cerca de duas horinhas, e já vai ficar bem firme. Se você for usar nos bolos de pote, já pode usar molinho mesmo, tá? Então eu deixei fechadinho lá, e olha como fica firme, gente. Fica macio, como chama, cremoso, porém bem firme, né? Pra você usar nos seus bolos aí, sem ter medo, que vai dar problema. Não dá problema, não vaza fora, fica bem firme, não precisa fazer contenção, não precisa fazer nada, tá, gente? Fica perfeito nos bolos recheados. E se for no bolo de pote, você já pode usar ele molinho mesmo, não precisa nem esperar botar na geladeira pra endurecer, né? Gente, era isso que eu tinha pra hoje. A validade é de sete dias, se você quiser acrescentar alguns bombons picadinhos no meio, também pode. Mas não tem necessidade, porque já fica delicioso demais. O rendimento é muito relativo, depende muito aí do seu jeito de trabalhar, né? Tem gente que coloca mais recheio, tem gente que coloca menos recheio. Tem massas que são mais pesadas, tem massas que são super leves. Então, varia bastante aí, de um quilo e meio até dois quilos de bolo. Aqui eu vou montar um bolinho com vocês, esse bolo pesou no final um quilo e duzentos. A massa de chocolate, essa massa é o pão de ló de chocolate que eu uso sempre aqui, faz parte do e-book. O e-book digital, os e-books eu vendo, tá, gente? É baratinho, as receitinhas são baratinhas pra quem gosta de receita escrita. Então, o e-book digital, pra comprar, vou colocar o link aqui na descrição. São oito receitinhas de massa aí que você pode estar usando nos seus bolos recheados e também alguns caseirinhos, tá? Então, é sucesso. A montagem, vocês viram aí, muito simples. Coloco uma camada de massa, molho ela, coloco o recheio, venho com a massa de novo, molho de novo a caldinha de leite condensado. Só dissolvo o leite condensado com água, né, que eu já ensinei vocês também. Aí, aqui na parte de cima eu fecho. Eu não coloco o saquinho antes, né, gente? Já falei isso pra vocês também. Prefiro fazer assim direto na forma. Foi uma coincidência, um dia que eu não tinha um saquinho aqui, quando eu fui fazer e deu certo. E aí, sempre faço assim. E olha como fica perfeito, gente. Era isso, então, que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!